... chamada monção de verão. Eu consultei a meteorologista Josélia Pegorim, que disse que monção significa estação. Ela explicou também que na monção de inverno, o ar mais frio sopra do continente aqui para o mar, que está mais quente, e o tempo fica bem seco. Já na de verão, ocorre uma mudança brusca na circulação dos ventos. É uma mudança muito marcante. O continente fica mais quente e a água do mar mais fria. E a circulação do ar mais frio do mar para o continente mais quente dura vários meses e gera um choque que produz chuvas intensas e volumosas no sul e no sudeste asiático e também na Índia. Da Tailândia, vamos para o Japão, onde várias fábricas de nuvens de chuva, esses sistemas aqui de baixa pressão, estão atuando. Pelo menos 49 pessoas morreram e há dezenas de desaparecidos. Enchentes castigaram várias cidades das regiões central e oeste do país. Deslizamentos de terra também fizeram vítimas. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas tiveram que sair de casa. A Agência Meteorológica do Japão alertou que são chuvas históricas. Ainda pode chover em algumas áreas por lá nos próximos dias. Já já, para ali eu volto com a previsão. Aqui eu sou as garras pelo país e aí temos o estado de alerta e de atenção para tempo seco. Atenção para índices de umidade relativa do ar menores que 30% e alerta para aqueles abaixo de 20%. Lembrando sempre que o melhor dos mundos é o índice na casa dos 60%. 10 capitais estarão no clube da secura amanhã. Começo pelas que terão temperaturas mais amenas. Brasília, Goiânia, BH amanhecem com 12 graus de mínima e à tarde a máxima fica abaixo dos 30%, como aqui em São Paulo. Rio de Janeiro seco e quente. Secura e quentura também em Campo Grande, Cuiabá, Rio Branco, Porto Velho e em Palmas. O ar seco confina a chuva nas bordas, no leste do nordeste e nos extremos norte e sul do país. Domingo frio, fechado e molhado lá em Porto Alegre. Uma engrenagem poderosa se formou no sul, tem frente fria, baixa pressão, também esse sistema de alta pressão. E é ele aqui que vai confirmando a virada anunciada no JN em outras áreas do sul e em parte do sudeste. Curitiba com pancada e frio amanhã e tempo mais frio ainda e caro lincudo e chuvoso na segunda-feira. Depois do domingo ensolarado e quente no Rio, os cariotas vão sentir o baque na segunda, operação casada, frio e chuva. Paulistanos que curtiram um domingo de regata e sol, vão tirar o casaco e o guarda-chuva do armário na segunda de feriado. 13 de mínima atrás...